. Fala Japapito meu, belezinha? Aqui quem fala é o Japapito. E eu, Júlio de 87 caralho. Estamos aqui agora com uma playlist nova, vamos fazer umas coisas aqui na rua, onde a gente tá na Paulista, e a gente vai fazer umas coisas muito loucas pra vocês. Demorou mais. Vamos transformar em saiadinha aqui pra vocês. É nóis, papito. Valeu! Que isso é isso! Vamos! Uaaaaaaaah! Uaaaaaaaaaaaah! Uaaaaaaaah! Opa! A gente arrecada, faz sexta básica pra ajudar que as famílias têm mais dificuldade na comunidade. É isso que a gente faz, Deus abençoe, Deus abençoe. É o show do nosso projeto, é isso aí pessoal. Valeu Japapito, qual que é o nome do canal do... Palhaçada Amigos! Palhaçada Amigos! Palhaçada Amigos! Todo dia a gente durou uma sexta! Valeu! Bom, se inscreve aí no canal do Japapito aqui. Olha o Japapito! É, se inscreve no canal do Japapito no 87 também. E é nóis galera. Tá aqui na descrição, hein. Se vocês curtiram o vídeo, se vocês querem que a gente faça mais vídeos do tipo, meu, meu, só comenta aí que, meu, semana que vem é nóis, beleza? Vou chegar um milhão aí, caralho. Um ou um milhão, é nóis, galera. Aquele abraço.